No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar tudo ou melhor o mais importante que o Romildo Bolzan falou ontem aí para Grêmio TV onde ele respondeu perguntas de torcedores e deixou muitas coisas claras onde ele falou sobre jogadores que foram tentados, jogadores que a torcida pede, jogadores que surgem na mídia tudo, tudo, tudo e também sobre a Arena do Grêmio, cara a gente vai falar sobre cada um desses pontos, beleza? Mas antes só para lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol onde vocês veem notícias, acompanham os jogos, veem tabelas e assistem jogos da Bundesliga que é a liga alemã e também da Ligue 1 que é a liga francesa, mano assistir futebol de graça no teu celular Baixa aí que é tanto para iPhone também para Android, qualquer sistema aí Android ou iOS Então baixa pelo link que está na descrição que assim vocês ajudam o canal também Tudo de graça e rápido, beleza? Então, gurizada, vamos falar sobre essa entrevista que o Romildo Bolzan falou e ele deixou muitas coisas claras, né? Ele deixou principalmente aí sobre a Arena, tá galera? Eu vou começar pela Arena porque para mim eu acho que é o ponto mais importante aí do Grêmio é o que eu espero com muito, muito louvor assim que aconteça o quanto antes E dia 25 de fevereiro teremos uma grande resposta Romildo Bolzan falou o seguinte Dia 25 teremos uma reunião que irá dizer se compraremos ou não a Arena Vai ser o veredito Dia 25 será definitivo, se sim ou se não Palavras de Romildo Bolzan Então dia 25 terá uma reunião onde será decidido se o Grêmio irá comprar ou não a Arena E tudo indica para que sim, galera Então fiquemos ligados para essa data que, cara, eu estou muito ansioso Cinco dias aí, hoje é dia 20 Então isso aí vai ser na quinta-feira, é isso? Isso produção, isso aí Dia 25 teremos essa resposta Romildo também foi perguntado sobre o Borré, né? É um nome que, cara, muita gente quer, muitos clubes querem, não só o Grêmio E ele falou o seguinte Que a gente tem interesse Temos sim interesse pelo Borré Mas, pelo que eu saiba, ele já está vendido Então é um jogador que já pode ter negociado com outro clube E provavelmente da Europa ou China Algum time fora da América do Sul Mas é um jogador que o Grêmio sim tem interesse E caso ele não seja vendido, galera É um nome que o Grêmio estuda Já é pautado no Grêmio É óbvio Que é um nome que muitos clubes já querem E o Grêmio também é um que entra nessa fila, tá, galera? Marcelo Groi Um pedido da torcida também É um jogador muito querido no Grêmio Ídolo no Grêmio E ele falou o seguinte Ele falou que acha difícil a questão do retorno do Marcelo Groi Seria ótimo porque ele é um grande goleiro Gosto muito do caráter dele É uma pessoa de grande estima Mas acho muito difícil o seu retorno Porque, cara, ele está muito bem lá na Arábia Lembrando que o próprio Marcelo Groi Disse que não tem nada Nenhum interesse de retornar agora Tem um contrato bom lá Está ganhando bem Está sendo tratado como ídolo lá também, né? Pelas inúmeras defesas e partidas boas que ele vem fazendo Então não tem como, não tem chance do Marcelo Groi voltar Pelo menos agora E o Romildo também falou que o Adriel e o Breno Vão estar aí entrando para um time profissional Um time titular, não, né? Mas os dois vão estar subindo aí Para revezarem Principalmente pelo gauchão, né, galera? Então a gente vai ter esses dois nomes aí Para a gente ver como é que vai ser o desempenho dos dois Tanto o Adriel como o Breno Dois goleiros aí que o Grêmio tem Que dizem ser belíssimos jogadores Para defender aí o gol do Grêmio Também foi perguntado sobre o Rafael Carioca Outro pedido que muita gente pede Inclusive eu queria muito E o Romildo falou o seguinte Bota nesse meme que criaram aí Os valores assustam Os valores assustam Então é isso aí Os valores assustam, galera E realmente O Rafael Carioca já está Já está num 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 patamar aí Ainda mais que ele está Num Num Nível muito bom, né? Muito alto Então Ele já está com um valor Elevado Então o Grêmio não conseguiria Tirar ele hoje do Tigres, né? E se ele for para algum time Acho que o mercado dele É na Europa mesmo Sobre Douglas Costa Ele também falou Disse que no dia que ele não quiser Mais ficar na Europa Que contaremos com a vontade dele De querer voltar Porém hoje é impossível, né galera? Um jogador que na Europa Vale 40,50 milhões de euros Então é impossível de fato Para ele estar retornando para o Grêmio Pelo menos hoje Gaston Ramírez foi perguntado também Ele falou que é um jogador Que não quis vir Então essa é a informação Que a gente não tinha antes A gente tinha uma informação De que ele queria E que o Sampdoria Que Acabou impossibilitando Mas não A Sampdoria não liberou Mas também o Gaston não quis vir Então não teve um esforço De ambas partes E aí por isso que Ele acabou não vindo Mas o Grêmio tentou Tentou de fato Tentou de tudo Mas Aconteceu que eles não Não entraram num consenso Eles não entraram num Num acordo E Então acabou Tanto o Gaston Como o Sampdoria Não querendo Aí essa negociação Com o Grêmio Sobre o Luan Muita gente pede também Luan foi perguntado E o Romildo explicou Não existe Nenhuma chance Não temos Nenhuma movimentação Nesse sentido E as vezes me pedem Ah traz o Luanzinho de volta Cara Não tem chance E obrigado senhor Obrigado senhor Romildo Muito obrigado Cara Esqueçam O passado do Luan Luan já foi Já deu mano Não vamos tentar Recuperar um jogador Não A gente tem que tentar Com o jogador Tentar contra o jogador Que já tá jogando bem Não é tentar Não é tentar recuperar Cara Luan já não Desculpem Luanzetes Aí que eu sei que vai ter Muita gente me xingando Mas velho Eu nunca achei O Luan Altíssimo nível Como muitos falam Ele ajudou demais O Grêmio 2017 Principalmente Mas não Nunca fez aquele futebol De Nossa Que jogador espetacular Pra mim nunca foi E 2018 2019 Só mostrou isso E agora 2020 2021 É o Luan Que eu já conhecia Só que Infelizmente Ele não tá tendo Companheirismo Não tá tendo Um rendimento Como ele Como ele tinha né No Grêmio Em 2017 Então cara Luan já era Não queremos Luan Eu não quero E eu acho que tem muita gente Que não quer também Ótimo Obrigado pela Libertadores Obrigado por ter Feito Tudo que fez Aqui pelo Grêmio Ter jogado Muita bola aqui Mas velho Já era Não tem chance Ainda mais Pelo valor Que ele tá valendo Por enquanto Se um dia ele vier Por um valor bem abaixo Mas bem abaixo mesmo Pra ser um reserva ali Entrar de vez em quando Quem sabe né cara Mas hoje Não Chega E é isso aí Que o Romildo Já deixou bem claro Impossível Nenhuma chance Não vamos trazer Luan de volta Sobre o Claudinho Foi perguntado também Galera Ele falou Claudinho É um grande jogador Mas É um jogador Que está sendo negociado Para a Europa Onde ele mesmo Já falou né cara Empresário do jogador Falou Que é um jogador Que se ele saiu do Bragantino O mercado dele É a Europa Ou então Ou então Esses times que tem Uns investidores milionários Como o Atlético Mineiro Flamengo Corinthians Que tira dinheiro Não sei de onde Mas enfim né Esses times Que são patrocinados São esse tipo de time Que poderiam Contratar o Claudinho O Grêmio não vai fazer Um esforço Milionário aí Para trazer O Claudinho É isso que deu a entender Com a fala do Romildo Até porque é um jogador Que está sendo negociado Com a Europa São valores bem acima Do que são normalmente Negociados aqui no Brasil Com jogadores que jogam no Brasil E também Para concluir né Romildo falou sobre o Orejoela Ele disse o seguinte Orejoela estava comprado Já estava acertado Não ficou conosco Por conta de uma completa Imaturidade E de um relacionamento Contratual e negocial Dos clubes Onde o Cruzeiro Foi responsável Pelo desfazimento Da negociação Então cara O Cruzeiro Cagou todos os planos Do Grêmio Até porque o Cruzeiro Não esperava Ficar na Série B Não esperava Ter tentado Ter mantido Os jogadores ali E estava esperando Subir para a Série A Cara Foi tudo por água abaixo Então eles tentaram De tudo aí Para tirar mais grana Do Grêmio Adiantar né Os valores Que tinham acertado Onde o Grêmio Tinha acertado O parcelado Então por isso A imaturidade Do Cruzeiro E a negociação Com o Grêmio Não deu certo Então foi isso Que aconteceu Beleza? Curizada Foi um pouquinho Mais extenso Esse vídeo Mas é para trazer Todas essas informações Que eu acho Super pertinentes E agora vamos focar No que nos interessa Copa do Brasil E obviamente Contratações Que de fato Nos interessam Sobre o Renato Ele falou ontem também Que vão conversar Vai ter a reunião E se tudo der certo E se tudo der certo Se for bem para o Renato For bem para o Grêmio Os dois se acertam E sobre o Thiago Nunes Não tem chance alguma Eu postei o vídeo Anteriormente Onde mostra essa parte Que o Romildo fala Não tem chance Thiago Nunes Quem falou isso Está completamente enganado E está criando cabelo Em ovo Não tem Thiago Nunes No Grêmio Foi o que o Romildo disse Beleza? Curizada Se inscreve no canal Deixa aquele like Que isso fortalece Demais aqui E ativa o sininho Da notificação Para não perder nenhum vídeo Abraço Falou E fui